Música Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, estamos de volta aqui com God of War. Sim galera, nosso game da nossa sessão nostalgia, de volta na saga onde tudo começou. Sim galera, God of War de 2005, o primeiro game da série. Vamos voltar para a Grécia mitológica, bora lá! Música Muito bem galera, agora nesse vídeo não voltamos exatamente de onde paramos. Por que? Eu tive um problema na gravação quando a gente voltou, no save nós tínhamos voltado exatamente de onde paramos, porém a gente deu um problema na gravação e eu perdi todo o conteúdo que eu tinha gravado, mas não foram muitas coisas. Eu vim nessa área aqui, lutamos contra dois minopauros, depois eu subi nessa escadaria, para pegarmos um olho de Górgona neste baú e magia nesse daqui. Podem ver que está até azul aqui a caixa, o baú. Após essa batalha nós viemos para esse outro telhado, que enfrentamos mais um minotauro e as perigosas arpias. Atravessamos aqui onde tinha mais um minotauro e quebramos essa parede. Subimos nas vinhas ou nessas trepadeiras. Chegamos nesse ponto aqui. Deixamos até um baúzinho aqui, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Agora, por exemplo, é um dia excelente. Ah, é só o azul? Eu vou pegar as duas. Vamos lá. Tem esse cidadão aqui na ponte. O cara está morrendo de medo, né? Ele está com tanto medo que ele não quer abrir a ponte para nada. Ele vai ficar ali até os monstros irem embora, né? E aí descemos por aqui, encontramos... Opa, não é? Encontramos esse outro trecho. Tem um trecho mais perigoso, porque provavelmente eu vou morrer. Esse trecho das cordas aqui, nós balangamos, ó, tá vendo? Estamos sendo alvejados ali por flechas. E chegamos nesse ponto, onde temos baús e tudo mais. Aqui tinha os baús. Claro que eu destruí, porque o Cleiton não gosta da arte grega. Vamos sair daqui para a gente não morrer. E nós precisamos de um novo poder. Para a gente poder passar ali, principalmente para pegar aqueles itens. Voltamos daqui. Enfrentei aqueles monstros que saem do chão. E salvamos. Estamos de volta nesse ponto. Galera, por que eu fiz tudo isso? Porque eu perdi toda essa parte que nós andamos. Então eu só recapitulei para vocês. Eu peço até desculpas por não estar 100% da forma que eu gostaria. Mas foi só isso que a gente perdeu. E a gente vai continuar, tá bem? Hum... Temos que quebrar aqui... Tá. O ruim é jogar com pouca vida, galera. Eu não gosto. Não gosto. Deixa eu ver o que está aqui para frente. Porque a gente vai ter que puxar essa... Essa... Eu esqueci o nome dessa arma. Mas é uma arma antigona. É como se fosse a primeira besta que já tivessem sido feita. Ah, é para quebrar aquela porta ali, certo? Vamos aqui destruir os vasos gregos. Por isso que nós não temos tanta precisão nos índices históricos gregos, né? O Geocrats destruiu tudo. É claro que é uma brincadeira isso. Não foi o Geocrats que destruiu. Não sozinho. E agora sim. Recuperadinho. Dá para fazer. E galera, eu ainda vou pedindo para vocês... Enquanto eu estou aqui destruindo um pouco da história da Grécia, né? Um pouco dos vasos gregos. Eu vou pedindo para vocês deixarem aquele like para não esquecer. Se não forem inscritos, já se inscrevam aí. É de graça. Ajuda muito o canal. Não se esqueçam também de compartilhar God of War com os seus amigos. E vamos lá. Vamos curtir a saga do Kratos. Ou do Kratos. Gosto de chamar o Kratos de Kratos, às vezes. Ou sai, naturalmente. Porque é o nome dele original, né? E como ele é grego, ele não tem aquela pronúncia dos Estados Unidos, né? Da Inglaterra, dos países que falam a língua inglesa. Olha que tatada! Tatada! Galera, eu estou jogando o God of War no difícil, tá? Eu acho que fica mais interessante para dar aquele calorzinho. A minha ideia é platinar esse game, então eu vou jogar no difícil, porque eu já joguei ele tantas vezes. E agora eu estou numa experiência diferente. Eu nunca quis terminar, zerar o God of War. Mas esse aqui eu estou com vontade. Na verdade, toda saga eu estou com vontade de platinar, então... Como o God of War pede para fazermos várias e várias vezes, acampando. Mas eu já achei melhor começar no difícil, né? Para eles já pegando os troféus necessários. E para quem não está ainda habituado... God of War é muito interessante você... Quando o God of War tem uma dificuldade mais alta... Usar bem as defesas. Que a defesa salva demais, eu só. Ainda mais nesse jogo que é mais antigão. Se você não defende, você toma muito dano de forma muito... De graça, sabe? Tudo é muito gratuito. E quem se lasca é só você. Nós conseguimos agora eliminar os bichos. Perdi bastante vida, eu estou perdendo vida demais. Eu, quando jogo o God of War, eu tenho um problema sério. Porque eu acho que eu tenho que jogar no modo tanto faz. Ou como todo mundo gosta de falar hoje, whatever. Mas é assim, eu jogo realmente no tanto faz. Só que é um hábito que eu não posso ter. Eu tenho que jogar ele mais ou menos... Como se eu fosse jogar a linha Souls e tudo mais. Porque na linha Souls, eu estou comentando, né? A gente tem que tomar pouco dano, porque o dano vem muito alto. Se jogar God of War, lógico, nas devidas proporções... Você toma bastante dano. Principalmente em dificuldades mais altas, né? E aí, a ideia é você usar esquiva, você usar defesa com mais frequência. Eu estou usando bastante. E para quem ainda não se situou, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez... Nós estamos jogando a saga God of War, né? Estamos fazendo a série do primeiro game. E... Para quem tiver interesse nos eventos que ocorreram... Dá uma olhadinha nos dois primeiros vídeos aí do canal. Estão bem legais. Ou para quem ainda não conhece a história de God of War... O Kratos é um guerreiro espartano. Que acabou sendo traído pelo deus Ares, né? A qual ele jurou lealdade. O deus Ares deu muito... Mas muita upgrade nele. Deu muitos poderes. Ah, tá. Não é assim. Vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Ah, acho que eu entendi a ideia aqui. Agora a gente tira... Entendi a ideia. Esse aqui são os puzzles do game, galera. God of War é cheio de puzzles. Além de muita batalha frenética. Tem esses puzzles. Para quem não sabe que é um puzzle, é um quebra-cabeça, né? Seriam acharadas para passar a determinado lugar. Para vencer determinado inimigo. Comenta assim, pode parecer óbvio. Mas tem gente que pode não estar assistindo pela primeira vez. Então, eu acho sempre interessante a gente comentar certas coisas. Para quem já é do meio, já está acostumado. Mas para quem ainda não é, fica aí de reforço. E conseguimos quebrar o quebra-cabeça e... Vamos esperar a porta para a gente poder passar. Uma coisa que é legal de God of War... Você termina de passar uma parte misteriosa, toca essa música. O Kratos, ele está nessa jornada para poder esquecer dos pesadelos de um crime que ele cometeu. E... E para isso, ele jurou Leodal de aos deuses para que eles tirassem esses pesadelos... Da sua caixa lida. Mas vamos lá, vamos aqui nesse mini templo. Lord Zeus. Kratos, você crescerá mais forte quando a sua jornada continua. Mas se você pudesse sucesso em sua quest, você vai precisar de meu apoio. Nós conseguimos, nós adquirimos a fúria de Zeus, o poder de Zeus, como ele estava falando, né? E aqui os Zeus basicamente... Opa! Conseguimos um troféu. A ação do raio, né? Bolt, trovão. Olha que legal aqui as ilustrações aqui em Atenas. Aqui seria uma ilustração referente aos titãs. Aqui seria o Zeus forjando o raio. E essa daqui... Essa daqui não pode mostrar não, mas é arte, né? Eu não sei se ela é... Afrodite... Eu acredito que seja Afrodite. Porque pra quem não tá muito antenado em mitologia grega, depois da batalha da Titanomarquia, que foram os titãs lutando contra os deuses, o Zeus, ele castrou seu pai, sim. O pai de Zeus, é Cronos. E nessa castração, ele acabou tirando a Afrodite de lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos usar os poderes. Agora nós temos um poder que ataca de longe. A Fúria de Zeus. E vocês lembram daqueles cabras safados que estavam... Querendo... Querendo atrapalhar a nossa coleta de caixas? É, galera. Nós vamos lá pegar as caixitas do creitãozinho. Bom. Abriu uma outra porta ali. Deixa eu ver o que que é. Eu tô acabando deixando pra lá. E galera, eu tô tentando fazer todas as... Não lições, mas todos os desafios. Por conta do meu interesse, né? Da minha intenção em platinar. Se eu conseguir platinar aqui com a gente jogando, vai ser lindo. Mas muito provavelmente não, porque pede pra jogar no modo mais difícil ainda, no muito difícil, né? Só que eu vou estar tentando... Pegar todos os itens, realizando todos os desafios. No meio da nossa jogatina. Opa! A gente tava deixando pra trás baús importantes. Uma pena de fênix. As penas de fênix, pra quem ainda não está acostumado, elas são para aumentar a nossa magia. E os olhos da górgona. Mais um olho de górgona pra gente poder aumentar a vida. Eu vou pegar esse baú aqui com a magia, porque a gente não vai voltar mais nessa sala. Então, como não vamos mais retornar, não tem por que deixar ela ali sem ser usada, não é mesmo? Vamos lá, vamos avançar na história de God of War. Sim, galera! O oráculo pediu pra irmos até o templo dela. Pra ela ensinar como a gente pode matar um deus. Eu salvei ali, porque é sempre bom a gente salvar. E nessa que eu salvei, eu perdi todo o conteúdo que eu tinha feito. Mas não tem problema, não. A gente continua daqui. Vamos lá, vamos lá! Vamos chegar naquela parte! Balanga, Tretos! Balanga! Isso, muito bem! Vamos lá, derrubar esses arqueiros. Agora vamos ter podendo que atira de longe. É outra vida! É outra vida! É outra configuração mesmo! Vamos pegar uma vidinha aqui. Uma magia. A gente vai chegar no talo lá, pra enfrentar os inimigos. E galera, vocês lembram o cara da ponte? Que ele tava com medo. E ele falou que tem muitos monstros. Então... Agora nós temos o poder lá pra... Ao modo Kratos... Pedir com carinho pra que ele conceda a abertura da ponte. Vamos nessa, vamos nessa! Consegui melhor chegar nesse ponto. E é isso. Eu não sei por que que eu ativei de novo essa animação, né? Com o modo Kratos, apelitamos a ponte! Prontinho. Conseguimos um novo poder. Como eu comentei, a gente pega basicamente todos os poderes nesse trecho inicial aqui de Atenas. E agora... A gente vai seguir pra chegar até o canto do oráculo. Uma penazinha de Atenas. Pra quem não tá situado ainda com God of War. Galera, eu sempre falo pra procurarem nos cantinhos, ó. Porque a gente consegue pegar esses itens que vão aumentar nessa vida. Vamos lá! Seis olhos de gógonas foram adquiridos. E a gente vai dar mais um upgrade. Pelas minhas contas, eu acho que falta só mais um agora. Pra chegarmos na vida máxima. Não me recordo se tem mais... Se são mais dois. Tem bastante jogo pela frente, mas eu acho que é só mais... Mais seis. Ai, que tantas... Esses bichos aqui... Foram os que eu enfrentei... Antes da gente foi de vocês. O que eu tava comentando sobre eles? Vocês podem ver que eles atacam pelo chão. E esses ataques pelo chão... Ou qualquer ataque... Acabam anulando nossos combos. E é... Exceto as animações de combate... Todos os combos são anulados por eles. Qualquer bicho que vai te atacar. E... Se você tá mais antenado... Você usa a defesa... Na hora que precisa ser usada. Então, basicamente, em God of War você joga nos contra-ataques. Contra-ataque é essencial para você obter uma boa vantagem. Boa, 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 boa. Maravilha. Boa, boa. Maravilha. Tantas dicas do que eu aprendi no God of War. Eu não sou o mais expert nisso, né? Quem estiver assistindo o game já pode estar falando... Nossa, ele tá falando o óbvio. Mas, pra quem não conhece, galera... É uma boa dica aí pra você poder, tá? Conhecendo algumas manhãs do game. E do que eu me lembrava aqui de Atenas... Era bem menor, era bem mais curto esse trecho. Vamos lá. Vamos adentrar. Boa. Chegamos aqui no subsolo. Achei que o elevador tava subindo. Tipo, não dá pra voltar. Aqui não tem nada. Olhar o cantinho. Regra básica de God of War. Eita. Olha o que ele tá ali. Ai, ai. Vamos lá encontrar o oráculo. Galera, pra quem ainda não se situou... Nós estamos na parte de cima... Da praça que nós batalhamos... Há não muito tempo. Opa. Se a gente cair ali, isso aqui dá toda a volta. Eu tô doido pra fazer isso. Opa, conseguimos. Depois de salvarmos, vamos lá buscar a oráculo. Porque Atenas depende disso. Opa. O poder mais legal do God of War 1, e também do 2, é esse poder aqui que ele pega do Posseidon. Opa. 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 Se uma parede ali quebrou, pode ser que tenha mais Gostoso de chegar a coluna dos bichos Porque assim galera, quando tem problema de coluna, o Kratos ajuda Com as suas mãos fortes e trocidas Opa, tem mais um aqui, acho que tinha acabado E vem muito inimigo, mas vem muito inimigo Esses aqui com a armadura não deixam você dar o agarrão Então você tem que usar outras estratégias Uma coisa que é bacana em God of War é que cada inimigo Ele tem uma particularidade, então você tem que usar uma estratégia diferente Dos combates, dos combos que você aprende, dos golpes que você aprende Esses de armadura, por exemplo, você não agarra Você tem que usar golpes mais pesados Que faz sentido para você quebrar as armaduras E aí vai naquela né, God of War Aquela pessoa que nunca jogou Ou que só viu o começo e falou assim, em God of War você termina jogando com um botão Não, isso não existe Você usa todos os botões de controle Chegamos no Templo do Oráculo Que Templo grande O Templo de Zeus O Templo da Aprodite E o Templo de Poseidon Aqueles santuariozinhos Não são tão grandes que os templos desse oráculo aqui Tá certo que nós estamos em Atenas É a cidade Do Oráculo mesmo Mas né, olha só o tamanho do Templo do Oráculo para os santuários Vou chamar de santuários Que os deuses apareceram Já vai ela sendo levada Já vai ela sendo levada Galera, o Ares Ele pegou para os seus exércitos Esses monstros Então tem os minotauros lutando por ele Os mortos-vivos lutando por ele As harpias lutando por ele Ele pegou os monstros anitológicos E fez um baita objeto para atacar Ah, e aí alguém pode estar se perguntando Porque não é muito antenado, né? Ah, mas por que que os deuses não interferem? Por que os deuses não lutam por si? Porque os deuses, depois da titanomarquia Ele fez um decreto Que os deuses não poderiam se enfrentar por si Então o que que os deuses fazem? Os seus joguinhos Literalmente os seus joguinhos Para botar os campeões Para lutar Vem cá Só sem vergonha Toma! Acho que as górgonas, galera Desses montos Estão mais complicadas De a gente se lutar Mas além de ter um ataque à distância Elas também tem o ataque à média distância E a curta distância Então elas são as mais completas O que que eu quero dizer? Ela tem o olhar Elas tem o olhar Ai, errei Vem cá, de novo Agora vai Agora vai Elas tem o olhar Elas tem a cauda E elas também tratadas aqui com as garras Vem cá Vem cá Vem cá, vinha Vem cá, vinha Vem cá, vinha Toma Boa Toma E é isso. Quem será agora? Mas cuidado, eu não quero que você morrer antes que eu esteja com essa gravação. A gravação? No meio de uma batalha? Quem vai ocupar, velho? Você vai, meu filho. Oh, eu tenho muita coisa para fazer. Tudo será revelado em bom tempo. E quando tudo parece ser perdido, Kratos, eu vou estar lá para ajudar. Que senhorzinho mais misterioso, hein? Ele basicamente está falando assim, que a cova não é para o Kratos, né? Mas que uma hora ele pode precisar. E para não atrapalhar ele. O Kratos achou muito estranho, né? Por que o cara está gostando de uma cova no meio desse quebra-pau doido aqui? Vamos pegar aqui os baús para a gente poder salvar. Mais uma pena de pênix. Faltam agora três para a gente dar um upgrade na nossa magia. E mais um olho de górgona. Galera, esses baús com os olhos da górgona, com as penas de pênix, eles não são limitados do game. Eles têm além do que você consegue pegar. Se você conseguir achar todos conforme você vai desenvolvendo a campanha, você vai conseguir depois ter bastante bônus com o XP. Para você dar upgrade em todas as armas. Se não, também não tem problema. Que você consegue, claro, se você procurar, dar upgrade na sua vida e na sua magia. Vamos salvar. Vamos lá, galera. Vamos agora atrás da oráculo. Olha que templo bonito, né? Bonito, cara. Ambientação do God of War, até dos novos, né? Todas essas ambientações são muito lindas. Bom, mais arpias. Nós temos que... Nós temos que passar lá por cima, galera. Esse trecho aqui eu lembro bem. É um trecho bem chatinho. O que acontece? Tem os buracos que as arpias estão entrando aqui na nossa sala. E aí a gente precisa tapar os buracos. Só que como eu lembro, vai ficar mais fácil da gente conseguir entender. E aí o que a gente precisa fazer? Tá vendo as duas estátuas ali? Ambas têm um escudo para cada lado. Então a gente vai ter que pegar essas estátuas e tampar os buracos. Literalmente tapar buracos. Onde as arpias saem. Porque elas vão atrapalhar a gente demais na segunda parte dessa tela. Eu vou aqui puxar rápido. Porque essa é uma parte que as arpias atrapalham muito. Vamos recuperar a vida aqui. Eu lembro quando eu era mais novo, a primeira vez que eu joguei. Nossa, como eu apanhei nesse cara. Porque quando eu era mais novo, eu não gostava muito de... Eu ia na pressa, na verdade. Então, jogando God of War, eu queria já passar, 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 passar. Porque eu já queria ver o que ia acontecer na história. Só que eu esquecia que tinha que resolver as charadas, né? Os puzzles aqui das telas. E aí, eu morri demais nesse cara. Por isso que ele ficou marcante na minha vida, né? Porque assim, depois que você apanha tanto num ponto quando você joga, pelo menos eu faço assim. Você não esquece, cara. Você não esquece. Você fica com tanta bronca daquele trecho, né? Você vai falar, meu, eu vou passar essa porcaria. Nem que, né? Tem gente que fica com raiva. Eu falo que fica com bronca, porque o negócio... Está ali para tentar de proposta. Essa é a ideia. Para você superar aquele trecho. Vai, Piu! Essa é o Zé Ruela mesmo, cara. Boa! Tá vendo aquele buraco ali com esse fogo? Então, é ali que a gente vai ter que botar. Olha lá, elas atrapalham. Atrapalham muito, muito, muito. E aí que a gente tem que deixar o buraco tapado. Para a gente poder... Olha lá, uns apoios. As arpias não são conflitos, não são muito de fortes, né? Elas não são difíceis de matar. Mas elas vêm aos montos. E como todo game que tem monstro mais fraco... Sabe que quando tem monstro fraquinho, normalmente eles vêm com muitos... O bando, né? Vêm bando e aí esses bambos... Eles de verdade, eles... Atrapalham demais. As arpias não são nada diferentes... Do que o padrão de monstro mais fraco. Galera, olha só que coisa interessante para quem... Para quem gosta de arte, ó. Aqui nos quadros ficam contando. Estão mostrando o fogo do dedo. Então cada... 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 Cada quadro, né? Cada pintura... Reflete um deus grego. E isso é bem maneiro. Para quem não pegou as referências, né? Para quem não pegou as sutilezas... Que a própria ambientação deixa... Fica aí mais uma dica. Prestem muita atenção... Nesse tipo de jogos. Porque... O God of War, principalmente, né? Ele não... Conta a história para você. Você vivencia ela. Ele não te mostra o que você tem que fazer. Você faz. Mais um buraco... Não, tampamos todos. Tampamos dois. E aí agora a gente vai subir. Prepararam que tem três baús? É justamente para isso. Para quem não conhece, na primeira vez... Você já sobe as escadas e já vai tentar passar. Mas para eu que já estou... Macaco velho, vai. Já sei como é que é. Então aqui a gente vai ter que passar nesse desafio, ó. Outra dica. Se você chegar perto, já quebra. Então já... O jogo já mostra qual que você pode e qual que não pode. E vamos lá. Eu sou muito bom em andar em pontos assim, né? Vocês já repararam? Ó, aqui quebra. Aqui quebra. Então imagina você andando aqui. Que já é chatinho. Porque não tem muita... Muita coordenação motora. Muita habilidade. Caraca. Já ia morrer. Aqui tem um lugar para ir. Ali não dá para ir. Ué. Achei que dava para ir naquele trecho ali. Eu vou tentar de novo. Acho que dá para a gente ir naquele trecho ali. Tá vendo aquela plataforma? Bem que para cá acho que tem coisa também. Ai! Então, a inabilidade de Rodrigo é uma coisa muito legal. Vamos lá. Eu estou dando a dica, mas na prática eu sou difícil demais de conseguir. Isso é muito ruim. Olha um baúzinho ali. Aê. Lembrem-se, galera. Lugares escondidos na tela. Mais um olho. Um olho da Górgona. Segura, Kratos. Gente, o Kratos, ele... Uma curiosidade. Existiu um Kratos na Grécia de verdade. O nome Kratos significa... Ele é atrelado à força. A poder. Como o nosso Kratos aqui. Extremamente forte. Só que o Kratos, grego, né? Ele era escrito com C. Não com K. E aí, os desenvolvedores foram muito espertos. Foram muito inteligentes mesmo. São muito bons. Eles pegaram e transformaram ele com C. Então, se você ver algum Kratos na Grécia, realmente existiu. A história dele não tem nada a ver com essa daqui. Só que é uma história apontada, né? O pessoal conseguiu adaptar para o universo God of War. Isso eu acho legal demais. Só para a gente perder tempo mesmo. E eles pegaram os eventos. Que são os eventos da mitologia mesmo. E transformaram... E adaptaram, né? Pegaram o Kratos. Reescreveram a história. Obedecendo muitas coisas. Adaptando outras. Como, por exemplo... O Minotauro não ser mais um ser místico. E sim uma raça. Assim como a Medusa, né? Que é a Górgona. Pá, passamos. Muito bem. Depois da salvadinha básica, a gente volta aqui. Na... Ai, caramba! Tomei susto agora. Toma! 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 Galera, eu mesmo tendo jogado algum game, tem detalhes que eu não lembro. Eu lembro de muita coisa, né? Normalmente eu lembro de muita coisa, mas... Tem detalhes que eu não lembro e eu gosto. Eu não sei se eu já comentei sobre o canal. Se eu já comentei, eu só reforço. Se eu não comentei ainda, fica como uma notícia assim inédita. Toda vez que eu vou jogar alguma coisa, eu vou assistir alguma coisa, eu vou ler alguma coisa. É como se fosse a primeira vez que eu estou fazendo aquilo. Então, não se surpreenda se eu tome os sustos como eu tomei agora. Porque eu gosto de ficar nessa imersão. Mesmo eu tendo ideia do que vai acontecer, a surpresa é muito maneira. Eu acho muito legal. Eu me divirto assim, mano. É dessa porta. Boa! Toma! Tem mais alguém? Não? Então vambora. No God of War tem esse problema... Não problema, mas a câmera é fixa. Então, eles te põem nas situações... Tipo... Se vira aí, meu irmão. Kratos! Me ajuda! Me ajuda! Ai, claro. Kratos! Corre! Nós temos que salvar a oráculo que tá pendurada numa corda. Ah, é pra acabar, viu? Vamos lá. Galera, se estiver brilhando alguns pontos é porque precisamos pegar aquilo, tá? Então... Essa aqui é a ideia. Aqui nós temos um elevador. Esse trecho aqui eu conheço. Beleza. Aqui nós temos a outra estátua. Então eu vou fazer direto, galera. Pra... Pra ficar mais prático. Pra ficar mais dinâmico. O que você está fazendo? Eu estou aqui! Estou sabendo, minha senhora. Agora... Aguardai! Aguardai! Elevadorzinho. Tecnologia grega. Muito boa. O que era agora? Bolsonaro um. Ouviu. 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 O que você está fazendo?! Eu estou aqui! Tá aqui que a gente vai empurrar, tá vendo onde temos que ir né galera Fica ali naquele canto de sangue, vamos lá Como que eu vou subir agora? Eita, nóis hein! Tá bom, fica na sua! Ah não, é para outro lugar Fica aí mano Qual é Kratos, caraca? Lembrei agora porque tem elevador Eu não lembro agora, acho que é aqui mais ou menos Fica na sua Ema Depois que a gente deixa naquele ponto estratégico A gente tem que dar uma volta aqui por cima Era um lugar bem bonito aqui né Pena que foi tudo destruído pela Estou assalada pela guerra Eita, pulei errado? Pulei, né? Bom, vamos lá O que você está fazendo?! Eu estou aqui! Eu estou vendo, cidadã Aguardai Eu falei Fica aqui Help me Kratos, por favor Vamo lá Ué Será que eu fiz M? Vamo lá, vamo fazer de novo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Iis O que você está fazendo? Eu estou aqui! Galera, eu tinha deixado o lugar certo, depois eu, por algum motivo, tirei. E agora eu estou tentando subir ali, porque é por ali que a gente tem que ir. Vamos lá. Kratos, eu estou dormindo. Você tem que chegar aqui rapidamente. Eu posso te ajudar. Nós podemos salvar Athens, mas você tem que correr. Esse é o circuito que a gente vai ter que fazer até salvar o oráculo. A oráculo, né? E a guerra está comendo solta lá atrás. Ah! Kratos, desculpa! Mas temos um pouco mais de 60 segundos. Vamos lá. A oráculo está fazendo santagem com ele, né? Falando que sem ela ele não pode conseguir as coisas. Vamos lá, Kratos. O que é o Kratos que me pede? Ali embaixo eu deixei mais dois baús. Acho que dá até para pegar, mas eu vou salvar ela. Tenho que sair uns dois segundos apenas. Quatorze. E com esse ato, Kratos set in motion os eventos que levariam para o seu descanso. Kratos? As Athena herself disse. Mas você está tarde. Talvez muito tarde para salvar Athens. Ou é que é Athens que você chegou a salvar? Não, eu não posso parar. E quando a oráculo se olhava em sua alma, ela viu um espírito e um homem. Uma vez mais um capitão do Spartano, Kratos começou com apenas 50 soldados. Mas soon as números cresceram para as milhares. As suas habilidades foram brutal, mas efetivas. O que é suficiente, Kratos? Quando vai acabar? Quando a glória de Sparta é conhecida throughout o mundo. A glória de Sparta? Você fez isso por você mesmo. O desejo de conquistar no bounds, mas aquilo que ele desejava, que a glória de Sparta iria consumirá-lo. Por que os deuses? Por que a Athena iria enviar uma como você? Estou fora da minha cabeça! Escolha seus inimigos corretamente, Kratos. A sua força bruta não será suficiente para destruir Ares. Apenas um item no mundo te permitirá derrotar um deus. A bolsa Pandora, que está longe além das ruas de Athens, escondido pelos deuses através do deserto para o oeste. Mas se alerta, Kratos. Muitos foram procurando a bolsa Pandora. Ninguém se tornou. Muito bem, galera. O que o oráculo falou para nós? Que ela viu o passado do Kratos. Ela não entende porque os deuses mandaram ele para vir para cá. E ela falou que se ele quiser obter o poder para destruir um deus, né? Para derrotar um deus. Ele vai ter que ir para o deserto das almas perdidas no oeste. Bom... Mostrou as cenas gratuitas ali, que eu já comentei e acho extremamente desnecessário. A cor da roupa dela mudou durante o repeticismo. E agora voltou a ser verde. Era verde, virou transparente ali. Enfim, voltou a ser de outra cor. Bom, eu estou indo buscar mais baús, né? Tem dois baús que a gente viu lá para a gente poder já seguir a nossa jornada aqui. E ali mostrou um pouco também, nesse flashback, né? Que a oráculo viu um pouco do que aconteceu. Quem ainda não viu a história de God of War, né? Quem não tem a menor ideia do que está acontecendo. O Kratos, ele era um general espartano. Mais uma peninha de fênix. A esposa dele e a filha dele eram as únicas pessoas a quem ele... Não que ele vedecia, mas enfim. Ele tinha mais devoção, mais carinho. E elas acabaram sendo mortas, né? E aí nesse... Nesse... Nesse evento, né? Elas foram mortas por ele mesmo. Então é um negócio bem pesado. Ele jurou que ele iria... Descer daqueles... No passado... Ai, não. Estou no lugar errado. Vou chegar ali. Posso que eu cheguei? Ah! Que jeito mais óbvio que você, né? Hahaha! Eu dei essa volta! Atão! Atão! Ah! Ai! Por que? Eu estou nesse jeito! Bom, aí mostrou, né? Voltando no que eu estava comentando. Mostrou que ele era o general espartano. Que ele tinha a família dele, mas... Que melecou tudo. E é isso que ele está querendo esquecer. Por isso agora o Kratos vai se aventurar no deserto das almas perdidas. Para ele poder, tá? Ui! Ah! 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 Boa, conseguimos Ah não Ai caraca Eu consigo o mais difícil, o mais fácil eu não faço Ai por que eu saquei Ai caraca Bom, a gente precisa Chegar, ah você está me zoando Exatamente o que a gente tem aqui Quase Quase Precisamos de 3.750 Para chegar no level 4 E nós temos 3.716 Bom galera, depois desse puzzle Que eu fiz, eu dei uma Uma mudadinha na edição Para poder ficar mais dinâmico, porque ele demorou bem mais Vamos continuar Vamos continuar, vamos lá Salvar é preciso Vou subir aqui as escadarias Tem uma estátua Ali para frente Amor é preciso A estátua de Atena, ela não está respondendo suas preces Esse estranho monumento, você não faz, você não tem muita ideia do qual é o seu propósito É um monumento aqui, fechadão Mas nós achamos outra pena de Fênix Tem uma estátua ali embaixo, uma espadinha Ah tá Essa daqui seria a última opção que ele poderia tomar Olha a ponte lá do outro lado galera Bom, aqui a gente só achou aquele baú com a pena de Fênix E tem um monumento estranho ali, uma porta esquisita Bom, quem sabe mais futuramente a gente não consiga entender o seu propósito, não é mesmo? Vamos nos dirigir ao deserto das almas perdidas A gente está literalmente andando numa espada dourada aqui já toda cheia de dentes E dá-lhe escadaria hein E locais que tem elevador né, que a gente viu já no último local ali do templo da oráculo E aqui não, aqui é uma escadaria circular que você anda, anda, anda para chegar na água Mais um baúzitos Outra pena de Fênix, estamos com sorte Vida e magia do Kratos estão no máximo galera E tem dois baús é porque o bicho vai pegar Vamos lá Vamos andar aqui pelos aquedutos É, já está pegando Confesso que como é sato Vamos andar aqui pelos aquedutos Eles fazem muito bem o propósito deles É outro inimigo que é fraco Mas eles em bando, eles atrapalham demais Perdemos metade da vida Porque você não consegue lutar contra os outros Se você não Se você não parar de tomar dano extra né E é claro que eles estão cumprindo Opa, mais um baú aqui, que beleza Eles estão cumprindo simplesmente o propósito deles Que é atrapalhar nossas vidas Bom, acho que não vão servir mais Bora pro foco em bado Bora, boa Eu gosto de jogar esse arremesso Mas eu sempre esqueço Tem mais? Tem, tem você A música ainda está tocando Então tem inimigo Vamos lá Vamos seguir Ei Que saudade Que eu estava dancer Tem um minopauro, galera Se você pegar mano Eu demorei muito né Mas o poder da medusa contra o minotauri ele é excelente Vem a porcaria dos arqueiros ali de novo Você vai engolir sim Toma, 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 toma Não consegui desviar Vai lá, pega o baú de magia Boa Os grandões galera, você usa o poder da medusa E os menorzinhos você usa outros poderes Como aquele poder do Zopo Seifão Funciona muito Eu acho que aqui é só isso Vamos lá, vamos seguir Vamos voltar pra cá tem, sempre tem Galera, eu sei que eu tô sendo cansativo já Mas vão aonde a câmera não mostra Bora lá, vamos dar um upgrade aqui na nossa Blade of Thales Sim galera, ela vai pro level 4 Como eu gosto sempre de jogar God of Thales Eu upo primeiro a Blade of Chaos, que é a arma principal E depois eu upo o restante Porque a gente tem que se garantir na arma principal Mas tem resto Tem mais dois baús então vai vir muitos inimigos Tem muitos soldados aqui abatidos né Tem mais dois baús aqui pra gente Vamos lá Olha só, um grandão Esse ogro aqui O Ciclop Não, não deu pra... Ai caraca Eu não lembro se tem desafio dele Ai Mas esse aqui é um que não dá pra bloquear O Ciclop Ah Ah O Ciclop Ah Ah É, esse não é o primeiro desafio Tem um God of War Que a gente casa um camisole dos discípulos Agora eu acho Volta, volta, volta Vamos dar o game a nosso favor É, ué Eles não vão descer aqui mesmo Porque a programação deles não deixa Ih, cadê os baús aqui? Vamos encher a nossa Nossa magia e nossa vida Eu tô roubando? Bom, eu tô usando As armas que eu tenho Vamos lá Vem, aminotauro Não sabe desse degrau Ai, aminotaurinho Tô com medinho Uita, essa bateu pode Tô nervoso Toma Você é muito maldoso Ah, essa onda de soca dele é muito fácil Pode colocar no eran Ah! 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 Ah... Ah! 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 Pilar aqui Vamos lá Dois arqueiros Tô chegando Tô chegando Pra pegar você Toma Não tem nada Se tem a escada que a gente podia subir Se a gente podia subir É porque não tem nada Perdemos tempo É porque é pra quem acaba a magia Quando chegando a esse ponto Vamos lá God of War, galera Estão gostando desse game? Eu gosto demais Nossa, como é nostalgia Os melhores games do Playstation 2 Conseguimos derrotar todos os inimigos aqui E vamos seguir Vamos seguir Temos que chegar até o deserto Das Dalmas perdidas Acho que acabou o Aqueduto Acho não, tenho certeza Porque só tem esse ponto E bora subir Ah, escadas Por que não, né? Por que não? Bora, bora, bora Aqui Ah, tá Muito bem Conseguimos Que pontes Olha só Voltamos para Atenas Ah, lembrei Lhe estamos Lembrei Lhe estamos Estamos no caminho Para Atenas, né? Na jornada Na estrada Até Atenas O portão é ali À direita Galera O ar está lá no fundo No maior quebra-pau Quando chegamos Estava mais escuro Estava amanhecendo o dia E ele estava mais próximo Aqui Do De onde estávamos De onde salvamos E como o oráculo Abriu Os portões Aqui Para irmos Para o deserto Opa Quase que ele Escolhece o baú Mais um olho Da Gorgan Já tem um campeonato Opa Mais um baú Dois olhos de Gorgan E mais um A gente já chega Num poder Numa vida Absurdamente alta Pegamos o deserto Das almas Perdidas Um deserto bem próximo Da cidade de Atenas, né? Está bom Vale a licença poética Kratos Kratos The journey forward Is perilous But one You must complete If you are to have Any hope Of saving Athens The oracle Spoke of Pandora's box Can it be real? The box Exists It is the most Powerful weapon A mortal can wield And with such a weapon I could defeat Ares With the box Many things become possible And so it is hidden well Far across the desert Of lost souls There is safe passage Through the deadly sands But only those who hear And follow the siren's song Will discover it You must find the sirens Kratos Only they can guide you To Kronos The titan A titan lives Kronos is the last Zeus has commanded him To wander the desert Endlessly The temple of Pandora Chained to his back Until the swirling sands Rip the very flesh From his bones Stay true to the song Of the siren Kratos Your journey begins here Pray it leads you Back to Athens With Pandora's box Follow the song Of the sirens Kratos Find and destroy them all And the path Through the deadly sands Will be open to you Galera Existe ainda Um titan Vivo Kronos E ele foi Castigado Pelo Zeus Pra poder Ficar aqui No deserto Das almas perdidas Sim A Atena Acabou de confirmar Que a caixa de Pandora Existe E que é pro Kronos Pro Kratos Atravessar Todo o deserto Das almas perdidas Enfrentar as areias Da morte Pra assim Por fim Encontrar o templo Muito bem galera Nós vamos continuar a jornada Só que no próximo episódio Tá bom Hoje já tivemos Muitas revelações E o restante Vamos continuar Num outro vídeo Galera Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Se não forem inscritos Se inscrevam no canal Ativem o sininho De notificações Para estarem recebendo Conteúdo Do God of War Nossa sessão nostalgia E dos demais vídeos Que postamos aqui no canal Galera Muito obrigado Por terem assistido Até a próxima E tchau 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 Kratos Tchau Tchau